E galera, eu já testei dezenas e dezenas de fones Bluetooth aqui no canal. Separei apenas alguns aqui pra vocês. E hoje eu irei mostrar o top 10 fones Bluetooth que você pode importar por menos de 50 dólares. Assim você pode importar tranquilo, sem ter que pagar nenhum tipo de taxa. Os links de compra confiáveis para todos os produtos que irei mostrar durante esse vídeo estão aí na descrição. Tem opção para quem quer importar ou para quem prefere comprar diretamente no Brasil, irei deixar links aí também. E irei abordar aí os principais pontos de cada fone aqui nesse vídeo. Mas se você ficar com dúvida ou quiser saber mais sobre algum modelo específico e ver ali o seu teste de microfone, teste de delay e revisão completa, irei deixar o link dos reviews completos aí na descrição também. Então se você gostar muito de um modelo e quiser saber mais aí sobre ele, não esqueça de conferir. E assim galera, eu não coloquei aqui os fones na ordem do pior para o melhor. Todos os fones são ótimos e recomendo que vocês vejam todos. Porque cada pessoa vai preferir determinado modelo. Mas já adianto que pra mim, os quatro últimos aí são os meus preferidos. Agora deixa eu tirar tudo isso aqui da frente, né? Porque já estamos me sentindo aqui incomodados. E abrindo esse top 10, temos o Lenovo XT88. Eu paguei menos de 50 reais nele em uma promoção. E hoje que estou gravando esse vídeo, você encontra ele por cerca de 70 reais. Você pode comprá-lo na cor preta ou branca. E ele já conta com a versão Bluetooth 5.3, que é a mais atualizada de todas. No quesito bateria, os fones duram até 4 horas com volume médio. E com as recargas da case, a autonomia total é de mais ou menos 16 horas. Que não é assim muita coisa. Ele também é super confortável e tem a certificação IPX5. Então é resistente a resistência de água ou suor. E o ponto principal desse carinha é a qualidade sonora. Pelo preço, a qualidade é muito boa. O volume é bem alto, mas se você é muito exigente, talvez sinta aí que falta um pouco de graves. O próximo modelo é o Halo X1 2023, que está custando cerca de 80 reais. E você pode comprar no prata, preto ou azul. A sua case é construída em metal e é muito bonita e estilosa. Ele também conta com a versão Bluetooth 5.3. E o diferencial dele é que mesmo sendo tão barato, ele ainda tem um app para controle das suas funções. Onde você pode personalizar os comandos por toque e equalizar o som conforme o seu gosto. Ele dura até 5 horas e meia com uma única carga. E com as recargas da case, pode chegar a 24 horas. Um tempo bem legal. Quanto ao conforto, particularmente, eu não gosto muito dos fones que não tem borrachinhas. Mas sei que muitos de vocês curtem. E por isso eu sempre trago aqui nos top 10, ou enfim, quando separo os melhores fones. De qualquer forma, ele ficou bem firme no meu ouvido e tem a certificação IPX4 para respingos. Outro diferencial dele é que ele tem o modo gamer para diminuir o delay durante jogos. E a qualidade sonora é muito boa, o som é bem alto. E por ser um fone com esse estilo de construção. Onde ele acaba ficando mais longe do seu canal auditivo, por não ter as borrachinhas. Geralmente, esse tipo de fone acaba deixando a desejar nos graves. Mas esse aí oferece graves legais. E agora vamos falar do Anker Life P2 Mini. Que está saindo por cerca de R$ 200. Ele está disponível no branco, azul, verde, preto e rosa. Os fones duram 8 horas e com as cargas da case, a autonomia pode chegar a 32 horas. E esse carinha se destaca por ter um microfone muito bom. Ele ainda conta com muitos graves e 3 modos de equalização. Padrão, reforço de graves e podcast. Para quem quer uma baita qualidade sonora, ele é top. É um fone com borrachinhas, nesse padrão que curto usar e que melhor se encaixa aí no meu ouvido. Ele vem com vários tamanhos de borrachinha para trocar e conta com a certificação IPX5 contra respingos. O próximo fone é o Aui T13 Pro. Um fone pouco conhecido, mas que é muito bom pelo preço. Ele custa cerca de R$ 60 a R$ 70. E está disponível no branco, preto, amarelo, azul, rosa, verde e laranja. E esse é mais um fone com borrachinhas e super pequeno e compacto. Vem com 3 pares de borrachinhas extras, para você decidir qual se encaixa melhor aí no seu ouvido. E tem a versão Bluetooth 5.1. E uma bateria que pode durar de 8 a 9 horas. E com as recargas da case, ele pode chegar a 36 horas. Pelo preço que ele custa, é muita coisa. E com 10 minutos carregando, você garante mais 3 horas de uso. Numa emergência, isso é muito bom. O seu volume é bem alto, mas no máximo o som pode perder ali um pouquinho de definição. Mas ele conta com muitos graves. E assim como praticamente todos os fones com borrachinhas, para mim ele fica super confortável. E vem com a certificação IPX6 contra respingos. O próximo é outro fone dessa marca, a Aoy T36. Um dos melhores fones sem borrachinhas baratas que eu já testei. Está custando cerca de R$ 80. E está disponível no verde, branco, preto, roxo e azul. O seu Bluetooth já foi atualizado e agora vem com a versão Bluetooth 5.3. Ele dura ali de 4 a 5 horas com uma única carga. E com as recargas da case, pode durar até 25 horas. O seu nível de volume é ok, não é assim muito alto, mas é o suficiente. Mas o que mais impressionou nele foi a qualidade sonora. Para um fone sem borrachinhas e desse preço, ele é muito bom. Com ótimos graves. E ele também tem um bom microfone pelo preço que custa. O próximo modelo é o T17 da QCY. Custa cerca de R$ 100 e está disponível no azul, branco e preto. A case também é super pequena e compacta. Ele conta com a versão Bluetooth 5.1 e modo gamer para diminuir a latência ou atraso no áudio. E também é compatível com o app oficial da QCY. Por onde você pode equalizar o som ou personalizar os comandos por toque. E ele está entre os fones com borrachinhas mais confortáveis aí que eu já testei. Mas ele não tem nenhuma informação oficial da marca sobre resistência à água. Ele dura até 7 horas e meia com uma única carga. E com as recargas da Keynes, pode chegar até 26 horas. A qualidade sonora também é muito boa, com ótimos agudos, médios e graves. É tudo muito bem equilibrado. E agora só faltam os meus 4 preferidos. E se você está curtindo aqui esse vídeo, deixa aí seu like e se inscreve aqui no canal. Garanto para você que vale a pena. Vamos agora falar do QCY T13. Por muito tempo, o meu fone preferido. Ele está custando cerca de R$110. E está disponível no branco, preto e rosa. A bateria pode durar até 8 horas. E com as recargas da Keynes, pode chegar até 40 horas. Uma baita autonomia. Ele ainda conta com 4 microfones, sendo aí 2 de cada lado. E assim como a maioria dos fones com borrachinhas, eles ficam bem confortáveis para mim. E conta com a certificação IPX5 contra respingos. Ele vem com Bluetooth 5.1 e também é compatível com o app oficial da QCY. Também tem modo gamer para diminuir o delay, mas o seu destaque é na qualidade sonora. Esse é disparado um dos fones com a melhor qualidade sonora por esse preço. Todas as frequências são bem equilibradas e os graves são bem fortes e presentes. O próximo é o Stage Hero 3. Concorrente direto aí do QCY T13. Quando eu comprei ele, estava custando cerca de R$100, mas hoje custa cerca de R$130. Ele tem um design muito bonito e está disponível no preto com vermelho ou branco com vermelho. Ele conta com Bluetooth 5.1 e também tem modo gamer. São super confortáveis e ficam bem firmes aí no meu ouvido. E também tem o IPX5 contra respingos. E o seu destaque é a qualidade sonora. Ele tem um áudio bem limpo e balanceado, com a medida certa ali de graves e um volume que é muito alto. A duração de bateria dele é de 6 horas e com as recargas da case fica por volta ali das 25 horas. Ele também conta aí com 4 microfones no total, sendo 2 de cada lado. Agora chegou a vez do meu fone Bluetooth principal. Eu uso no meu dia a dia para tudo há mais de um ano. Estou falando do QCY HT05. Ele custa cerca de R$200 e está disponível no preto ou no branco. Os fones são confortáveis e tem a certificação IPX5. Conta com a versão Bluetooth 5.2 e também tem modo gamer. A bateria pode durar até 7 horas e meia com uma única carga e até 30 horas com as recargas da case. E a qualidade sonora é muito boa, com um som bem equilibrado e balanceado. Ele tem ótimos graves e bom nível de volume. Ele também se conecta ao app para equalizar o som e personalizar os comandos por toque. E ele conta com 6 microfones aí no total, sendo 3 de cada lado. E o principal diferencial dele é que ele tem o ANC, cancelamento de ruído ativo. Ele tem o modo padrão ANC ou transparência. O ANC serve para diminuir os ruídos à sua volta. E o modo transparência aumenta os barulhos aí à sua volta para que você não tenha que tirar os fones para conversar ou ouvir ali os carros enquanto anda na rua, por exemplo. Esse é o único fone aqui da lista que tem esta função. E pelo preço do fone, o ANC tem sim um ótimo desempenho. E agora chegamos ao fone que para mim é o rei do custo-benefício. Estou falando do Lenovo GM2 Pro. Você encontra ele por cerca de R$ 70 ou R$ 80,00 na cor branca ou preta. Ele tem um design bem bonito e diferenciado, sem contar que ele tem LEDs. Ele já vem com a versão Bluetooth 5.3 e modo Gamer. A sua bateria dura até 5 horas com uma carga. E com as recargas da case, chega ali ao total de 25 horas. Os fones também são bem confortáveis e contam com IPX5. E o seu destaque, além desse design bonitão, é a sua qualidade sonora. Ele tem uma baita potência e agudos e médios que são bem detalhados. Mas o que mais gostei nele foram dos graves que são bem fortes e presentes. Não é à toa que este aí é um dos fones mais bem falados do momento. E lembrando que os links confiáveis de compra para todos esses modelos aí do vídeo estão aqui na descrição. Assim como os vídeos com as análises completas de cada um. Então caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira saber mais ali sobre algum modelo específico, basta conferir aí a descrição. E já aproveite também para comentar qual é o seu fone preferido entre esses aí que citei. E se você sentiu também falta de algum modelo aqui nessa lista, fique à vontade para comentar. Se vocês quiserem, eu posso trazer até a parte 2 aqui desse vídeo. Enfim, vocês que mandam, basta comentar. E caso tenham curtido o conteúdo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Fechou? Valeu galera e fui! Fechou? Valeu galera e fui!